O cachorro é um dos animais domésticos mais populares. Muitos são tratados praticamente como filhos. Para oficializar essa relação, cartórios de várias cidades estão registrando os animais como forma de segurança para os donos. Para o animal, para resguardar a própria vida e integridade do animal. Porque uma vez com o registro aqui, em caso de perda, de furto, o proprietário vai conseguir comprovar que o animal era realmente dele. Para o proprietário é uma segurança também, hoje em dia, bastante comum. Alguns processos judiciais em que se discute com quem ficaria a guarda do animal em caso de póssego. Então, é um meio de prova bastante eficaz de quem era o proprietário do animal. E também, em caso de viagens, é um documento hábil também para facilitar. Para fazer o registro, o proprietário deve levar até o cartório a identidade, o CPF, o comprovante de residência e mais duas fotos do animal. O documento pode ser emitido para qualquer bichinho de estimação. Em caso de animais exóticos ou silvestres, é necessário, além dos documentos, trazer uma declaração de propriedade do Ibama. De acordo com o IBGE, em 2013, 44% dos lares brasileiros possuíam pelo menos um cachorro. Segundo os dados, existem mais cachorros do que crianças nos lares dos brasileiros. Luiz Diniz tem quatro cachorros que são tratados como filhos. Para ele, o registro é uma forma de cuidado a mais. Muitas vezes os animais são uma extensão da própria família das pessoas. Você trata ele como um filho, como um próprio bebê. E isso é muito importante, tanto para a segurança do animal quanto para a segurança do dono. Em caso de perder de fuga alguma coisa, com a documentação e com a devida identificação do animal, se torna muito mais fácil você procurar e conseguir encontrar o bichinho. E você teria interesse de fazer esse registro? Eu teria sim, porque aqui em casa tem esse tanto de cachorro. Muitas vezes já aconteceu de fugir na rua, de sair, e a gente tem que sair correndo atrás. Aí alguma vez, se não conseguir procurar, tendo a identificação e a documentação, se torna muito mais fácil recuperar o animal. Tchau! Tchau! Tchau!